Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tive o privilégio de presenciar umas cambacicas, também conhecidas como cimites, começando a construir um ninho aqui na varanda da minha casa. E eu prefiro vê-los assim, em liberdade, muito melhor do que estarem em uma gaiola. Fiquei durante algum tempo observando essa árdua tarefa deles, mas fiquei impressionado porque eles não desistem. Alguns dos gravetos que eles pegam são mais pesados e eles terminam caindo do biquinho deles, mas eles não desistem, eles voltam para pegar. É impressionante. E também acho que eles não fazem isso sem planejamento, porque durante alguns dias eles estiveram aqui, iam nessa antiga luminária artesanal aí, e nós temos outra também, igual a essa, eles iam nas duas, mas hoje eles chegaram decididos a fazer nessa aí. Não sei se devido à proximidade dessa plantinha de onde eles estão tirando os gravetos, mas fiquei impressionado com isso. É uma habilidade que esses pequenos seres têm, mas isso é dádiva de Deus. E aí Amém. Amém.